Oi Petri, muito boa noite, boa noite também a todos que nos assistem. Amanhã começa o inverno no Hemisfério Sul, nesta terça-feira, dia 21 de junho, às 6 horas e 14 minutos do horário de Brasília. E é por isso que hoje eu separei os mapas especiais para a nova estação, começando pela anomalia de chuva. E a gente observa nessa previsão para os próximos três meses de inverno que a chuva deve ficar abaixo da média, principalmente na região sul do Brasil, também em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Pode chover, mas não vai atingir a média histórica. O inverno até está começando com chuva forte na região sul do Brasil, mas esse não vai ser o padrão da nova estação. Agora, em contrapartida, continua a chover com bastante intensidade nas áreas mais ao norte do país e também na faixa leste do nordeste. Em relação à temperatura, ela pode ficar acima da média na região sul do Brasil. Isso por causa de falta de chuva, a ausência de nebulosidade, os períodos de sol deverão favorecer a elevação das temperaturas durante as tardes, o que não quer dizer que não vai fazer frio. Sim, teremos avanços de massas de ar polar, que elas vão passar, na maioria das vezes, pela costa, mas em alguns momentos elas podem avançar pelo continente, derrubando a temperatura. Só que na média, vai ficar acima da média histórica para os três estados do sul do país. Em contrapartida, em áreas do centro-oeste, como Mato Grosso do Sul e boa parte do sudeste, a temperatura pode ficar abaixo da média simplesmente por causa de alguns episódios de queda acentuada na temperatura. A anomalia nessa região pode ser um pouco mais significativa em relação à região sul do Brasil. E para este início de inverno, tem previsão de chuva no sul do país, como eu falei, isso por causa da chegada de uma frente fria e de áreas de instabilidade. A expectativa de chuva forte no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nesta terça-feira, continua a chover na faixa norte do Brasil e na faixa leste do nordeste. Deve chover mais de 50 milímetros entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em torno de 30 milímetros no Paraná, o que deve atrasar mais um pouquinho o andamento do plantio do trigo na região sul. Continua a chover com intensidade na região norte e mais de 50 milímetros ainda estão previstos para a faixa leste do nordeste. Em relação ao frio, não tem previsão de geada? As mínimas estarão em torno de 9 graus em áreas mais altas da região sul do Brasil e 12 graus na região sudeste, ou seja, longe do risco de geada. Obrigado.